Começou no Instagram. Começou? Sim, começou. Oi, oi, oi. Tudo bom? Oi, oi pra vocês também. Será que é a minha primeira live no Instagram? Não sei. Mas, olha, pra chamar vocês que estão aqui no Instagram, que estão aí no YouTube. Eu tô gravando no YouTube e tô gravando no Instagram. Tá bom? Então, ó, vão lá pro YouTube, que a gente vai conversar um pouquinho lá. O título tá Como Criar Aves, que começou agora, exatamente agora, live. O pessoal já tá entrando aqui. Vou falar oi pra eles. Entra lá pra gente conversar um pouquinho, tirar as dúvidas. E vou mandar um oi e uma boa noite pro pessoal aqui do YouTube. Mas aqui, olha, no Instagram já tá com 67 pessoas online. Então, ó, bora pro YouTube lá, corre lá. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Vou voltar a postar vídeo agora. Eu tinha dado uma pausinha, mas agora vou voltar. Deixem bastante like. Comentem lá absurdamente na live pra gente ler e responder. Pra gente responder vocês. Pode ser? Então, ó, aqui é só um aviso, tá? Não vai ficar salva essa live. Não vai ficar nada. Renato tá aqui. E aqui no YouTube, aqui com vocês, eu vou começar a live aqui agora com vocês. Beleza? Então, ó, aqui no YouTube tá com 170 pessoas online. No Instagram tá com 64. Então, esses 64, bora migrar pro YouTube. E a gente começa a live lá. Pode ser? Ó, quem tá perguntando de fofurinhas, depois eu vou mostrar. Quem tá perguntando de dicas, dúvidas, tal. Eu vou responder tudo aqui no YouTube com vocês. Beleza? Então, ó, bora lá pro Instagram. Corre lá, corre lá, corre lá. Tá bom? Então, tchau pra vocês. Boa noite. Vocês fiquem aí que eu vou continuar com vocês. Tá bom? Bora lá. Corre lá, corre lá. Pronto. Nem deixei salvo lá. Não, não é pra deixar salvo, nada. Não, 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 não. Não precisa. Agora, ó, vem pra cá. Oi, 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 tudo bom? Boa noite, como vocês estão? Demorei um pouquinho. Ó, atrasei uns 3, 4 minutos, mas tô aqui. Eu vi que vocês comentaram alguém aí que tá atrasado. Eu queria limpar a lente. Deixa eu ver se dá pra limpar a carara junto. Pera aí. Melhorou? E aí, como vocês estão? Quem for entrando, já deixa o like. Bora passar os 200 likes agora no começo. Tá com 200 pessoas online. Então, dá pra passar os 200 likes. Bora aí apertar no joinha que ajuda muito o canal. Boa noite, Gabriel. Um simples átomo. E aí, tudo bom? Opa, Milton. Eliane, olá. Oi, Renil. Enio e Fendi, amo. Oi, David. Oi, vlog. Oi, Mi. Eu vou falar um oizinho pra vocês, depois a gente começa a responder as perguntas, tá? Deixa eu só mandar um salve, um boa noite, um oi, oi. Tá bom? A gente fala igual que você faz as aberturas. Oi, oi, oi. Tudo bom? Eu falei. Não, pra cada um. Às vezes eu falo. Oi, Breno Brito. Oi, Emílio. Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Tudo bom? Marinho e Silva, oi. Emílio, oi, oi, oi. Oi, João. Oi, Keliane. Fala meu nome. Diu Cilene. Tudo bom? Boa noite. Juan Henry Games do One Real. Muito obrigada pelo carinho. Só pra alguma mensagem. Deixa sua mensagem, pô. Um salve, João. Calmazinho, não vou assistir porque eu vou estudar, boar. Que pena. Mas depois volta, vai que eu esteja online aqui ainda. Beleza? Então, ó, vou começar respondendo vocês. Ou melhor, vamos deixar passar de 200 likes pra gente começar a responder vocês as dúvidas, perguntas e conversar um pouquinho. Pode ser? Lívia, você é incrível. Muito obrigada. Gabriel Smith, boa noite. Boa noite. Conta da novidade pra eles, mãe. Rafael Iego, legoi. Fala novidade. Fala novidade. Fala novidade. Pessoal, vocês estão vendo a novidade? Depois de 60 dias, chegou. Temos um sofá agora. Nossa, tu tá aparecendo na mãe. Não deixa eu sentar assim, poupando embaixo. Já ficou velho, já ficou velho. Davido, um real. Muito obrigada pelo carinho. Manda uma mensaginha também pra responder você. Mas muito obrigada. Um beijão. Lar dos pastas, oi, oi, oi. Ó, passamos dos 200 likes, tá? Então vamos começar a responder vocês, conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre. Beleza? O título tá Como Criar Aves. Então a gente vai falar um pouquinho de algumas espécies que a gente cria aqui, né? Porque a gente já criou que a gente saiba falar melhor pra vocês. E vou dar algumas dicas também. Tô com alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre, beleza? Mas a gente vai conversando e falando, ó. Eduardo Agaldino, vocês são veterinários? Não. Eu fiz auxiliar de veterinário. A balinha da selva urbana. Ó, um comercial, um comercial passando na sua... Não é timeline, né? É screen, screen o quê? Vai te saber o quê? Miguel Abutaka. Eu tenho uma calopsita. Como faço pra ela ter filhotes? Ó, como fazer pra você ter filhotes? Você tem que ter um casal, a princípio... Você falou que só tem uma, não sei se é um casal, né? Tem que comprar o casal. Recomendo fazer a sexagem, porque tem muitos casos... Ah, a X não acha que é um casal, é dois marfos, é duas vezes. Não vai na ideia do povo. Não vai na ideia da internet. Faça o exame de sexagem. O ossinho dá certo, penduro de pesca dá certo. Não existe isso aí, pessoal. A gente recomenda fazer a sexagem. Aqui a gente faz no laboratório da Ampligem, tá? No Paraná, vocês enviam um kit pra lá. E aí sai o resultado pra vocês. É esse aqui, ó. Da Ampligem. A gente recomenda fazer por penas. Tem como fazer por sangue e tal. Mas a gente faz por penas e penas do peito. E a gente manda pra lá. Conseguiu, casal? Pega uma gaiola bacana, não minúscula. E um ninho legal. O ninho legal que eu falo é um ninho que não seja tão apertado. Que caiba se nascer, sei lá. Cinco, seis filhotes que vai caber lá. E que tem o côncavo na parte do... Que ela choca. Um buraquinho no meio. É, a parte que ela choca. Pra não deixar o ovo ficar rolando. E aí você coloca a serragem dentro do ninho. E depois você vai ter que esperar a boa vontade do casal, né? Porque não é uma máquina, não é uma fábrica. Então você vai ter que deixar a sua ave sentir confortável, a vontade pra poder criar. Tem algumas aves que precisem de algum estímulo, de alguma alimentação. Ou algo que, uma suplementação, tipo vitamina E, ou a vitrine reprodução. Dá um ânimo pro casal. Mas você também pode oferecer, tipo, pimenta, que é uma vitamina E. Tem uma outra alimento que é... Colve também. Colve é boa pra cálcio e tem bastante nutriente. Tem vitamina E. E é boa também. Então aí você deixa lá e espera que dê tudo certo. Dá boa vontade. Espera a natureza. Que vai dar certo. Lucas Fernandes. Doa cinco reais. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo. Boa noite. Uma pergunta. Sabe quanto tá custando uma arara azul grande? Valor atualizado agora de 2020 e aonde posso encontrar? Uma arara azul gigante está custando em média de 60 a 70 mil neste ano. Tá difícil. Tá difícil criar. No criador que eu trabalho nasceu. Porém a fila é grande pra arara azul. E mesmo que o valor é grande e nascem poucas, bem poucas mesmo. Mas nascem, né? Depois você quiser, se você tiver interesse, me chama no Instagram que a gente vai conversando por lá, fica na lista do criatório. A gente dá um jeito. Marcos. Vou dar uma dica pra vocês. Vocês que não tem muita experiência de pegar aves e tem sido picado demais, machucado muito a mão. Essa aqui é uma dica, ó. Essa aqui é uma luvinha. Custa assim. De bredeiro. Não é pedreiro. É uma luvinha. Não, pedreiro usa. É. É uma luvinha básica. Você vai achar, normalmente se acha de 5 a 7 reais o par. Essa daqui é ótima. Não vai machucar a sua ave. E por estar de luva, a ave vai te respeitar demais. Entendeu? E não vai pegar seu dedinho. Não vai estourar a tela do dedinho. A pessoa também vai ter que saber o certo como pegar, né? Se a pessoa pegar de qualquer jeito, ela vai conseguir ainda pegar. Não. Pior que ele se respeita bastante. Mesmo não sabendo pegar, as aves se respeitam bastante essa luva. Marcos, fale um pouco sobre o papagaio do Congo. O que você quer saber a princípio? O valor dele? Onde para nós? Eu faço as perguntas e você responde. Ah, mas vai que ele não quer saber isso. O valor está em média de uns 7.500. Se dá bem com outras aves. É uma ave sociável, mas eles tendem a ser mandões. Me ajuda a procurar um criador de ararinha maracanã, por favor. Ó, o criador que eu trabalho vai ter mais para o final do ano, eu acho. Se criar bem, né? Porque esse ano, nossa, pessoal, está uma loucura. Cacatua está difícil de reproduzir. Arara está difícil de reproduzir. Tanto a vermelha, como a canidé, como a macau. A maioria das aves está muito difícil de reproduzir. Está reproduzindo menos. Pode ser que seja devido ao clima louco e seco. Então, elas estão reproduzindo bem menos esse ano. A procura está imensa para a ave pets. E não tem nada no mercado. Porque estão criando um pouco. E Ian, seu ringue neck está sem anilha? Pode ter problema? Ian, quem que é Ian? Está aí, embaixo da setinha. Ian Franco, meu ringue neck não tem anilha. É um problema? Não, porque todas as aves exóticas, pessoal, tem que ter anilha fechada. O que acontece, se... Pede para que tenha anilha fechada. Só que sempre vai na tua casa, após uma denúncia, entendeu? Guarda florestal. E o que acontece, se eles quisessem de ir além, eles podem retirar a ave de você. Porque não tem como você comprovar a origem dessa ave. Meu docas2019. Oi, tudo bem? Me responde, por favor. Te amo. Obrigado. Respondo. O que você perguntou? Perguntou alguma coisa em cima? Se for, eu não vi. TheHike7w7. Te amo muito. Obrigado. Pedro. Pedro Augusto. Oi, oi, oi. Giovana, oi, Rafael. Davi. Meus periquitos não são mansos. Mas cortei a asa deles para amansar eles. Sim. É a dica que a gente dá. Se você quer amansar uma ave, a gente recomenda primeiro cortar as peninhas de voo. Então, depois fazer as 10 dicas que eu falo que tem no meu vídeo. Como amansar calopsita. Serve para calopsita, para agapornis, para periquito. São 10, 11 dicas que eu dou. E uma delas é o corte de asas. Para você manter a ave mais perto de você. Não qualquer coisa lá fugir, lá para cima, ponto mais alto e fim. E nunca tentar amansar duas aves ao mesmo tempo. Pega uma, tenta amansar em ambiente diferente. Pega a outra também. Nunca tente fazer amansar as duas aves uma do lado da outra. Porque se uma pula, a outra vai pular. Se uma fugir, a outra vai fugir. Então, não acaba não dando certo. Bruno Klock. Quanto é uma maracanã? A maracanã que você está falando é a ararinha maracanã? A maracanã verdadeira? Se for, está em média de uns 2,300 mais ou menos. É que tem várias maracanãs, né? Então, não sei. Henry Games. Eu quero comprar um ringue-neck. Boa sorte. Seja feliz com um pequenininho. Acha um criador próximo a você. E acompanha a página dele para saber se ele dá assistência às pessoas. Porque a gente está vendo muito o criador, entendeu? Não dando assistência. Janai. De calopsita. E não dá assistência. Janai, posso oferecer pimenta para calopsita? Sim. Pode. É ótimo. Só não beija ela depois. Eu já fiz isso tantas vezes, gente. Eu dou pimenta para o André, ele vai lá e come. Aí depois eu vou lá, beijo velho. Vai ficar tudo ardendo aqui. A pimenta que a gente oferece aqui é a dedo de moça. Porque ela é mais lightzinha e tal. É uma vitamina E. É para a gente, né? Para eles é de boa. Eles não tem a... Como que chama? A parte de sentir a pimenta, sabe? Então por isso que eles comem de boa. E faz bem para eles. Rosene. Manda um salve para o Renner. Um salve, Renner. Um salve, Renner. Boa noite. Arthur Pacheco. Papagaio Anacan. É legal. Nossa, muito. A gente tem muita vontade de ter. Quase tivemos. É uma ave, tipo, linda, né? Não tem como falar. Uma ave mega exótica de olhar, assim. É uma ave silvestre. A sorte não é muito grande, pessoal. Não é imensa, não. Mas... Deve ser um pouquinho maior que de uma marianinha, né? É, um pouco maior. Não, é maior. Não é... Pouca coisa. Ah, e a pimenta que você tinha perguntado como que dá, você dá inteira mesmo. Tem gente que corta no meio, porque eles gostam mesmo das sementinhas lá dentro, sabe? E aí você pode dar cortada, pode dar inteira. Como é calopsita, é melhor você dar cortada. Se for calopsita, que eu tô meio doida aqui na cabeça. Se é calopsita, se não é. Se você quiser pôr um temperinho em cima com uma farinhada, vai ficar melhor ainda. Cleivon. Su, qual é o tamanho ideal de um viveiro pra um casal de calopsita? O responde. Se é que é bom das medidas. Normalmente, um casal de calopsita, 60 de frente, 60 de altura e 45 de profundidade, já é um viveirinho bom pra calopsita. Mas sempre é bom lembrar que quanto maior, melhor. Lucas Fernandes doou 5 reais de novo. Muito obrigada. Qual o nome do criador onde você trabalha? Eita, beijinho ardido recebe. Ao toque da pimenta. Nossa, arde muito surreal. Depois você consegue me chamar no Instagram? Ou, se você não estiver no Instagram, depois que encerrar a live, deixa nos comentários o seu e-mail ou o seu telefone. Aí eu entro em contato com você. Pode ser? Fernanda LR. Pode dar barrinha de semente para as calopsitas ou faz mal? Pode sim. Pode dar como petisco. A barrinha de semente é... A barrinha de semente é o que ela fala. Barrinha. Bastão. Bastão de semente, né? Pode dar, mas é como petisco, tá? Não é sempre. 5 minutos eles destroem. Ele é mais doce. Eles meio que... A maioria não, vai. Mas muitas aves meio que trituram eles. Eles nem comem. Comem de comer mesmo, real. Só para descrição. Eles meio que, tipo, destroem. Mas é um enriquecimento ambiental super legal. Eu gosto bastante. Felipe, vocês pretendem criar ring neck? No momento futuramente não. No momento agora não. Mas ainda tenho vontade. Mas não é um futuro próximo, não. Mas pode ser que ocorra. A gente está tentando achar um namoradinho para Jade. Jade, porque o Fanny já era. O Fanny não... A gente quer um namorado para Jade, que é um ring neck. O Fanny não tem jeito. A gente quer um namoradinho para o Pirulito, que é um cabeça de ameixa. Que a gente quer muito uma fêmea. Se vocês souberem de alguém que tenha... Acima de um ano e meio. Dá um toque para a gente. Um ano e meio. Dois anos no máximo. A gente está querendo. Já tem até nome. Vai chamar Babalu. Pessoal, bora passar dos 400 likes aí. Vai, hoje vocês não estão animados no like. Vão entrando, apertando no joinha aí. Me ajuda muito. Eu fico muito feliz. Aonde eu cobro? Me ajuda. Entra no Facebook. Em algum grupo de ring neck. Você pode tentar achar lá um criador próximo a você. Viviane Fantacosi. Me responde, por favor. Responda. Eu tenho uma calopsita de 26 dias. Está com uma casquinha na asa. Está impedindo que uma pena nasça. O que eu faço? Pode ser que ela tenha machucado. Ou os pais, alguma coisa assim. Porque não é normal. Manda foto para a Sula. Que ela vê direitinho. Que é melhor vendo por foto do que tentar adivinhar assim. É. Ou se tiver algum veterinário perto, já vê, já arranca. Para fazer o trabalho certinho, né? Porque estranho. Com 26 dias, né? Precisa que não tenha batido, nada. Então, pode ser o pai ou outro hábito que esteja perto. Ou pode ter sido debatido na gaiola. Bichinho de dar. Qual o nome do criatório de vocês? O universo dos pássaros, o nome do canal. João Vitor de Souza. Quanto está o preço do cacarique agora? Olha, falando em cacarique, é um bicho que eu estou pensando em adquirir. Vocês acreditam? Eu nunca tive contato de pegar na mão, de manusear, de brincar e tal. Eu já vi pessoalmente e tal. Já relei assim na gaiola, que era meio manso. Na mão, nunca peguei não. Não, na mão não. Mas brincar com a gaiola... É, brincou assim. Mas assim, nunca peguei, nunca tive contato. Nunca fiquei mais de uma, duas horas com a ave. Então, eu não sei como que é o temperamento deles. Eu sei que eles são brincalhões, que são aves legais, que não são barulhentas. Então, eu estou pensando em pegar um. Não é nada certo, mas estou com a vontade. O preço está girando na média de a partir de uns 800, mais ou menos. Então, não é uma ave cara, é uma ave super divertida. Ah, louca, cheguei, 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 cheguei. Anderson, consigo viver de venda de aves? Olha, eu falo tudo que eu... Não dá para saber, porque a gente não vive, né? Não, mas eu falo que tudo que você quer, tipo, só, assim, meio que por grano, acho que não vai. Se você tiver amor, se você gostar, se você... Como que chama? Estudar sobre, se envolver, estar ali presente. Eu acredito que tudo dá certo, mas, né? Davi, do dois reais, muito obrigada. O outro é o Lucas. Não, o Davi já doou também. Não, ele já doou também. Muito obrigado. Olá, obrigado por... Obrigado por suas dicas. Salve para Curitiba. Um salve para Curitiba e um salve para o Davi. Ó, deixa eu falar um pouquinho aqui. Ah, eu vejo, ó, o pessoal me perguntando que papa eu uso. A papa que eu uso é a da Reino das Aves. Eu vou fazer um vídeo sobre essa papa, tá? Porque, às vezes, tem gente que pede para mim algumas dicas, fala que está parando no papo, quer algumas dicas. E, assim, essa papa eu sempre recomendo você fazer ela mais líquida, tá? Então, o pessoal acha que, ah, eu tenho que fazer cremosa, pastosa para sustentar a ave. Não, não é assim. Essa papa, se você fizer muito grossa, a ave tem problema em digerir. Então, você tem que fazer sempre mais líquida para a sua ave ter uma digestão legal e digerir tudo o que está ali no papo. Toda vez que você for dar papa, a sua ave tem que estar com o papo zerado. Se estiver acumulando o papa ali, vai criar fungo e a sua ave vai ficar doente depois. Então, sempre que tiver dúvida, faz a papa mais líquida que você não vai ter problema. Sim, todas as papas têm um jeito de fazer. Igual ao com, ela estufa um pouco, entendeu? Então, você tem que sempre ver certinho o modo certo de fazer. Não adianta você achar que vai fazer de um jeito e não é. Por isso, sempre quando a sua fazia vídeos, ela mostrava a consistência da papa para a pessoa ver certinho, entendeu? Como é a papa que a gente faz aqui para não dar problema. Luiz, é verdade que quando a calopsita tem asa cortada, não cria? Não. Mentira. Super mito. A calopsita, se for boa, se for um casal que é para reproduzir, ela vai reproduzir. Não é porque está cortada que não vai. Não, eles falam que é pelo equilíbrio da ave que acaba perdendo. Mas tudo se dá um jeitinho, entendeu? Ou se não consegue no puleiro, eles vão no chão, entendeu? Eles dão um jeitinho. Um jeitinho brasileiro sempre dá certo. Das aves. Bruno Alves, manda um salve para o Bruno. Um salve, Bruno. Peraí, peraí, peraí. Sabe, o Bizer, manda um salve, um salve. O que eu... Rafael, o que eu faço? Minha calopsita não come fruta. A calopsita não é tão fã de fruta, pessoal. As aves da Austrália não são muito chegadas em frutas. Até que a catua não é o alimento predileto delas. Pode ser que uma ou outra coma, que você dê uma maçã, uma mão, elas peguem. Mas não são todas e não são nem todas as aves e nem todas as frutas. Pode oferecer. Uma dica que eu dou é, pego, sei lá, uma maçã, uma mão. Aí sua ave gosta de farinhada, joga um pouco de farinhada em cima. Ela vai pegar a farinhada, depois vai sentir o gostinho ali, ou uma coisinha diferente. Se ela gostar, ela vai indo. Então tenta de várias formas encontrar um método que sua ave consiga gostar, né? Mas tem, tipo, tem gente que não gosta de cioir. Não vai forçar que não vai, né? Mas tem algumas dicas que você pode ir tentando introduzir os alimentos. Ô, deixa eu falar pra vocês, rapidão. Isso aqui é um suplemento da Avitrim, que eles lançaram agora. Chama ProMoney. E é muito bom. Chegou ontem pra mim, eu ainda não usei. Mas eu tô... é super meu queridinho já. Ele tem própolis, tem gengibre. Ele auxilia na... Como chama? Peraí, deixa eu olhar aqui. Fortalecimento do organismo. Desenvolvimento das crias. Essenciais para a dieta dos pássaros. Tem muita coisa aqui. Vitamina. Aminoácidos. E eu que tô querendo usar muito esse. A Avitrim esse ano lançou esse, o ProMoney. E lançou o Avitrim Nutrição também, que é em pó. Eu adoro coisas em pó da Avitrim. Porque você consegue misturar, tipo, na ração. No... Afarinhada. E é uma coisa boa, porque muitas aves não pegam, tipo, nada que estejam na água. Que nem calopsita. Você coloca uma vitamina lá, ela... Para de beber, né? Porque eles sentem que é alguma coisa diferente, um gosto estranho, vão e não bebem. Então, eu gosto de coisas da Avitrim em pó, porque você pode misturar ali e fica melhor a absorção. E um que eu uso... E um que eu uso bastante também aqui, que não tá aparecendo... Por causa do branco da... Sim. É o Avitrim cálcio. Que é ótimo, ótimo, ótimo. Para todas as fases da ave. Então, se ela tá filhote, se ela tá reproduzindo, se ela é adulta, se ela é um jovem, você pode fornecer. Que é ótimo. Gabriel Smith. Periquita australiana precisa de anilha? Não precisa. Porque é uma ave considerada doméstica. Ó, sobre os suplementos da Avitrim, eu tô pensando em fazer um vídeo com todos falando um pouquinho sobre... Vocês têm interesse? Vocês achariam legal falar um pouquinho sobre cada suplemento? Não de medicamento, tá? De suplemento só. Maria Paula. O que você acha de voo livre com calopsita? Ó, eu acho bonito, tá? Descidei. Acho bonito, vendo ali e tal, ela voltando. Mas morro de medo. E tem muitas aves que só vão, não voltam, né? Então, assim, eu gosto mais de voo indoor. Dentro de uma tela, dentro de uma casa. Que aí você consegue fazer sua ave ir e voltar. Em caso de uma fuga, ela vai voltar. Mas tem muita gente fazendo pra fora. E no meio de cidade. E perdendo a ave. Perdendo por predador. Perdendo por algum tipo fio elétrico. Alguma coisa assim. Então, tem muitos riscos do que é benefício. Não, tem muitos malefícios do que é benefício. É isso? Então, assim, eu prefiro ter uma ave que nem o André. Ele tem a asa parada. Ele consegue bater a asa e planear e descer. Mas ele não consegue erguer o voo e fugir. Nossa, nem se ele tivesse a asa grande. Gordinho daquele jeito. Hoje ele deu um pulo pelo sol. Menos de dois dedos. Gordinho daquele jeito. Baleia. Então, assim, tem outros tipos de exercícios que a ave consegue fazer. E nem porque ela tem a asa parada, ela não vai bater a asa, né? Que nem pra exercitar a musculatura. Às vezes eu brinco de girar com o André pra ele bater a musculatura. Às vezes ele mesmo pula. É, bater a musculatura da asa, né? Às vezes ele pula. Às vezes ele corre. A gente fica andando aqui pelo terreno. Então, assim, tem outros exercícios. Então, eu prefiro. É normal. Depois de um tempo que a lupice... A ave começaram a devolver a papa? Não. Não é normal. Depende muito. Ela tá, assim... Já comendo. Ou ela já tá comendo alguma coisa sólida. Você tá empurrando a papa ali. E ela tá regurgitando porque não cabe mais. Então, assim, tem que conhecer sua ave. Suave foi um pirotinho que não tá recebendo nada sólido. Que nem tem disponível na gaiola. Pode ser fungo, né? Agora, suave é a mais... Mais jovem. Jovem, você ainda dá papa. Ela regurgita pra você? Pode ser que ela tenha te adotado. Então, assim, você tem que conhecer sua ave. Cada caso é um caso, né? Lembrando disso, eu vou também fazer um vídeo no meu canal falando sobre isso, entendeu? Muitas pessoas têm visto na internet aquela lista de papa. Pessoal, não segue essa lista de papa. Tabela de alimentação, né? Tabela de alimentação de papa. Que não segue essa lista. Por quê? Cada ave é um tipo. Tem ave que tem um papo maior que o outro, entendeu? A pessoa tá lá falando que tem que dar 10 ml. Não cabe 10 ml porque o papo da sua ave é menor, entendeu? Aí, ferrou, entendeu? Fala, chegou dois meses e arranca a papa. Não existe isso. Pra você ter uma noção de quanto você deve dar pra sua ave, sua ave precisa comer de 10% ao, no máximo, 12% do peso dela. Então, se sua ave tem 100 gramas, ela vai comer 10 ml, tá? Então, pra vocês terem mais ou menos uma dica balanceada, é mais ou menos isso. Sim, só sempre começa dando aos poucos. Não vai e já dá 10 ml. Arrancou do ninho, não dá 10 ml. Dá 6, 7, 8, entendeu? Pra você ver o quanto tá a sua papa. Fala, Lúcio! Lúcio! Boa noite, Lúcio! Olha aqui, Lúcio, tudo bom? Vamos mostrar o presente do Lúcio. É isso, vai pegar? É. Ganhamos um presente do Lúcio. Delicioso! Eu tava procurando também. Não sei onde você colocou. Ele escondeu, acredita, Lúcio? É pra mim não comer. Vou batendo esse menino. Olha o que ganhamos do Lúcio. Pessoal que segue... Que delícia! Pessoal que segue o meu canal, sabe que há um tempo atrás a gente tava conversando e ele prometeu o que pra gente? Um leite condensado. Mas como o cara... Ele já trouxe dois, pra não dar briga. Um pacado, porque ele sai, ele conhece a gente, né? Detalhe da marca, pessoal, detalhe da marca. Ele conhece a gente, né? Já conhece a gente. Foi um prazer você ter vindo aqui e dado esse presentão pra gente. Muito legal. Conhecido nosso novo espaço. Nosso novo espaço. Ter passado uma manhã com a gente, foi bem legal. Volte mais vezes. A gente não ofereceu nem água, mas tudo bem. Não, cresceu sim. Ele também tira. A água a gente forneceu. Vamos tentar passar dos 600 likes? Vocês conseguem, vai? Não vai cair o dedo. Não demora um segundinho e não caiu o dedo. Eu prometo. Ó, tô aqui fazendo um live. Faz tempo que eu não faço vídeo. Me deixa infeliz. Arthur, você gosta do papagaio australiano rei? Papagaio australiano rei? Papagaio rei? Papagaio australiano rei? Não, tem o papagaio australiano rei, sim. Só que a gente não conhece muito sobre ele. Não conheço. Eu acho que no Brasil... Tem outro nome? Porque às vezes eu conheço por outro nome. Eu acho que no Brasil tem, só que não... Aberto pro pessoal ver. Eu e minha criadora, o Nu. Quero ser igual você. Ah, muito obrigada pelo carinho. Sucesso pra você. Davi, viu? Se eu quiser ter uma cagatua, ouvi falar que ela não é afetuosa, que não é muito de carinho. Mas é verdade? E outra coisa. Uma arara canidela legalizada é quanto? Ó, uma cagatua é muito amorosa. Quem falou isso não quer que você tenha. Depende da cagatua, né? Porque tem várias. Tem a alba, tem a galerita, tem a gala, tem a sanguínea, tem N calopsitas. Mas assim, as mais comuns, que são galerita, gala, alba, são muito amorosas. Eu prefiro a alba e a galerita. Elas são muito amorosas, se apegam demais, são excelentes pets, são excelentes companhias, são muito dançantes. Dançantes, as cagatua são conhecidas por ser árvores dançantes. Alegres. Vocês sempre vão vê-las meio que dançando. São bailarinas, pô. E, nossa, eu gosto muito, tenho muita vontade de ter. E sobre a arara canidé, legalizada, hoje, em 2020, está custando na base de uns 4.300, 4.500, para mais. Fernanda, qual é a melhor opção para o ninho? Serragem ou palha de ninho? Na questão de higiene. Ó, aqui a gente... Higiene depende muito de você, não assim da ave, porque isso muda muito. Aqui a gente usa bastante, ou melhor, somente a serragem, né? Tem, tipo, o Agaporn e o Expersonata. Eles gostam de fazer o ninho, o Expersonata. Então, eles precisam da palha. Então, você coloca, tipo, a palha, coloca a folha de bananeira, coloca coco. Eles vão fabricando o ninho, então eles gostam de outros materiais. Você não vai colocar a serragem lá, e eles vão criar. São mais chatinhos nessa parte. E é lindo pra caramba o ninho. É, os rosaicos são mais... Folgados. Folgados. Tem a palha ali, eles só dão... Palha não, a serragem só dão... E já é. E já bota. E... Mas, assim, para as nossas aves, que a gente tem aqui, a gente usa a serragem mesmo. Sim, mas o mais importante na higiene é vocês. Entendeu? Porque tem pessoas que deixam molhar muito o ninho. Entendeu? Eu já vi casos da pessoa abrir o ninho. Entendeu? Parece que jogaram água lá dentro, entendeu? Então, é sempre bom você pegar e ver quando tiver um pouco sujo, principalmente nas laterais, já trocar. Felipe FF. Estou querendo criar periquito. É fácil a reprodução? Sim. Se você acertar os casais, sim. É uma ave que reproduz... Demais. Fácil. Igual o Hamster. Eles não têm muita frescura. E para quem está começando, é uma ave que eu super indico. Que não precisa de uma gaiola gigantesca. Os gastos são menores porque eles comem menos. Menos entre aspas, né? Porque eles comem mais painço. Na verdade, é isso. E é o piste. E é o piste. Mas, assim, é uma ave que se você tiver um casal, deixar no ambiente legal e dar uma alimentação bacana, ele vai super criar. E cria bastante, pessoal. Chega a criar até oito filhotes. Então, é um bicho legal. Rafa, onde vende ringneck? Pessoal está aqui na compra ringneck e agora está na moda, está na época de criação deles. Entra nos grupos, entendeu? Do Facebook e procura algum criador. Próximo é você. The High. Onde consigo uma arara canindé ou um papagaio? Esses bichos são lindos. Você consegue me chamar no Instagram? Se você conseguir... Vai ser difícil. Papagaio está mais fácil, tá? A arara canindé está bem procurada e está criando pouco. O papagaio está nascendo mais, então eu acredito que vai ser mais sucesso. Está na faixa de uns 4 mil, o papagaio é verdadeiro. Mas, se você tiver interesse, me chama no Instagram, que depois que a gente encerrar a live, aí eu vou responder vocês lá no Instagram, tá bom? Se você não tiver Instagram, quando encerrar a live, deixa nos comentários, que aí eu tenho que conversar com você. Falta 10 likes para a gente passar dos 600 likes. 10 likes e a 600 e a sua faz brigadeiro para mim. Ah, tá. Eu que quero, pô. Marcelo Bittencourt. Marcelo Bittencourt. Pedro Henrique. Não é Marcelo ou Pedro Henrique? Fica confuso. Pedro Henrique. A careca vem de uma falha no DNA das aves. Não é perigoso, apenas passa de pai para filho, mas com uma certa fórmula de casal, ela desaparece na família. Alguém deve ter perguntado, ele deve ter respondido. Sim, exatamente. Essa falha tem como tirar os hinos. Normalmente os lutinos, os albinos, eles possuem essa falha genética e depois com a seleção genética vocês conseguem estar tirando essa carequinha. Mas não é nada prejudicial para a ave, não. É só tipo design mesmo. Design não, vamos falar. Não, é fácil. A estética é fácil tirar. Simplesmente põe, comprar uma que já tenha, entendeu? Não precisa vender ela. Põe com cara branca. Daí desse cara branca você vai tirar um portador macho, um dino. Daí você já põe com outro cara branca. Daí já vai diminuir muito. E você vai fazendo assim, entendeu? Até tirar e ficar 100%. Gabriel Duarte, como funciona a papinha? Ó, essa papinha aqui, o que eu faço? Eu coloco, eu vou dar para 3 aves, né? Então eu vou colocar mais ou menos uns 25, 30 ml de água no microondas. Primeiro eu aqueço a água, coloco uns 10 segundos, vai ficar morna, quentinha a água. Depois eu vou acrescentar o pó. O pó vai variar de acordo com a marca que você for dar, e aí ela fala certinho quanto de pó você deve colocar para tanto de água. aqui mais ou menos eu coloco umas duas colheres. O bom você ir colocando aos poucos e misturando. E aí você vai mexendo bem, mas mexe bem mesmo e a água precisa estar morna para dissolver as enzimas da papa. Aí você vai mexer bastante. Como você detona as enzimas da papa? Sendo água morna, acabei de falar. Não, como você detona. Que muitas pessoas fazem isso. Faz a mistura e depois esquenta no microondas. Então, aí você vai misturar bem, mas mexe bem para dissolver e tal. E aí você vai alimentar seu filhotinho e precisa ainda estar morna, tá? Para quê? Para você manter a temperatura da sua ave. Lano, que prequitos precisam? Tipo, algum remédio? Não precisa de nada. Só uma alimentação boa mesmo. Você vai ter sua ave saudável. Nossa, acho que eu preciso de uma agulha. Quanto custa uma caturrita? Estava. Estava. A última vez era R$2,600, né? Estava meio por fora. Deve ter uns R$3,000, por aí. Mas eu tomei por fora, confesso. De verdade. Cássia, fala um pouco sobre a personalidade da jandaia amarela, a jandaia sol, você fala? São incríveis, lindas, né? Parece que se assemelham muito à ararajuba. O pessoal normalmente compra a jandaia sol quando não conseguem dinheiro para uma ararajuba. Elas são muito amorosas, porém, a família da jandaia, eu considero... Eu considero não. São muito gritonas. Então, tanto o periquito rei, que é a jandaia coquinho, a jandaia mineira, a jandaia verdadeira, a jandaia sol, são bastante gritonas. Claro que é de ave para ave, claro que varia muito do seu manejo, da criação, mas, no geral, a família da jandaia são bem gritonas. Mas parceiras, eles são sim. São avespés. Tinha um cara que falou que ia mandar uma cacatum, né? Cadê? Cadê o que vai dar cacatum para nós? Cadê? Falou três vezes na minha live. Ó, hoje, eu vou fazer assim, se chegar em 800 likes, eu mostro algum filhotinho que estiver ali. Não, ou você podia estar fazendo papo, fazendo a papo, pelo menos. Não, eu vou fazer um vídeo, já falei, expliquei para eles aqui. tem que ser tudo ao vivo. se chegar em 800 likes, aí eu mostro algum dos filhotinhos que estariam. Eu pego, ó, tem periquito inglês, tem periquito burk, tem agaporn, tem calopsita, então tem bastante filhote. Então, vamos ver se a gente consegue chegar nos 800 likes aí, a gente traz alguns filhotinhos aqui para vocês verem. Vanessa Marques, como tirar o vício do girassol? Diminua ele. Vai diminuindo aos poucos. Não vai cortar de uma vez, se for suave, sente. Pode emagrecer. Então, vai cortando aos poucos, pega a mistura e vai tirando, vai deixando algumas, entendeu? Para eles começarem a comer outra semente. Mas, dependendo muito, às vezes é bom você trocar, entendeu? O mito de semente que você está, se está vindo muito girassol, não é tão legal. Então, ou você tira, ou você troca o mito para outra marca. Zelda, pergunta, se eu tiver, por exemplo, dois periquitos, não posso procriar, nem que fique para mim, os periquitos, você pode? Pode. Tanto periquito, como calopsira, você pode criar, tranquilo. são aves domésticas, não precisa nem da anilha. Então, não é considerado nenhuma ave exótica que precisaria da anilha, né? Que tem o agapós, a ringuinec, os outros, eles são considerados exóticos. E aí, tem os silvestres, silvestres que precisam da nota fiscal, da anilha, precisa abrir o criatório comercial, lá, lá, Mas, tipo, um periquito, uma calopsita, você pode reproduzir sim. Não vai ter problema, não. Mas, que ave você pode reproduzir? Anilha, não é ela? Estou falando exótica, pessoal. ou doméstica. The Dips. Oi, adoro o canal de vocês, muito obrigada. Minha Rosela está com uma penuge linda. Sério, depois manda foto para a gente ver. Rosela, eu acho um bicho bonito. Quem sabe, não tem uma novidadinha. Já veio uma novidade, pessoal, a Suti não quis mostrar para vocês. Chegou uma novidade aqui no Criador, uma mutação que a gente não tinha. Mas o Renato fez um vídeo no canal dele. Manual das Águas. Depois, se vocês quiserem ver, é um bichinho lindinho. Ele fez um vídeo assim. Faz tempo que ele não faz vídeo. Mas ele fez e mostrou lá. vou falar. Meu celular está horrível. Não consigo passar meus vídeos para o computador para editar. Então, até para carregar, é horrível. Entendeu? Então, eu tenho que arrumar ele antes de voltar. Papagaio pode comer ameixa. Vitor. Aí, Vitor. Em cima da seta. Vitor, papagaio pode comer ameixa? Eu não estou lembrando se pode comer ameixa ou se não pode. Eu sei que a semente não pode. Agora, a fruta eu estou em dúvida. Mas eu acho que pode. Mas eu estou em dúvida. Real, tá? Pessoal, quando você estiver em dúvida se pode comer ou não, não dá. Não dá. Que é melhor. Melhor garantir do que... Como é? Remediar. Vou ficar rápido. Destino das aves. Reprodução de calopsita é fácil? Sim. Não, muito. Não, eu considero fácil. Né? Mas assim, tem as partes chatas. Calopsita pode ser que não cria aqui. Aí você vai, fica um ano, sua ave aqui não está criando. Aí você vai e muda para cá, ela cria. Então, assim, ela é chatinha nesse ponto de escolher o local. Mas depois que ela escolhe, que ela se adapta, aí vai fácil, né? Aí vai tranquilo. Então, eu considero uma ave fácil de reprodução, sim. Mas tem em seus... Suas... Como chama? É a sorte, pessoal. Tem que ir na sorte. Entendeu? Não adianta. Você pode comprar um casal de uma pessoa que está criando, pode chegar na sua casa e não criar. Então, você tem que ir muito na sorte. Israel. Minha calopsita está cruzando já faz uns três meses. E ela é nova. Tem uns nove meses. Ela vai ter filhotes? Olha, eu não indico que você está estimulando o suave criar. Três meses? Então, ela está com o quê? Seis meses ela começou? É, eu não indico que você está estimulando o suave criar. Eu não indico que você colocar ninho. não indico nem colocar um macho mais adulto que esteja querendo criar. Por quê? Suave não está formado os órgãos ali que precisa para o ovo expandir. Então, pode ser que ela dê um ovo preso ali. Então, vire o ovo, aconteça alguma coisa porque o órgão ainda não está formado. Então, tem muito risco para a sua ave. a gente indica reproduzir calopsita a partir de um ano. Se você for querer reproduzir, a partir de um ano. Antes disso, a gente não indica porque tem muito risco para a ave mesmo. Lucas Bordini, dou R$2,00. Muito obrigada. Um beijo. Se eu deixar a minha calopsita com alguém, ela pode ficar brava? Não, calopsita é mais tranquila. Se fosse tipo uma rosela, eu falaria assim de cara sem perguntar nada para você. Mas calopsita é uma ave mais tranquila. Mas depende muito porque se você deixar se a pessoa começar a pegar a forçada, a calopsita, ela acaba assim ficando brava. Assim, você vai deixar meio que quanto tempo, vai deixar, sei lá, uma semana com alguém para você viajar. É uma pessoa que você conhece e gosta de ave. Tranquilo. Depois você chegar, ela vai estar de boa com você. Pode ser que ela faça uma birrinha ou outra, vira a cara, dê uma bicadinha em você, mas é tipo manha. Voltou? Está normal agora? Está normal? Está normal, o Lúcio falou que está. Lara, alguém habla espanhol? Não. Não hablos. Voltou, né? Ou não? Ai, eu tenho medo. Travou o vídeo. Oi, oi. Voltou. Gente, sabe esse barulho? É um pavão. É muito lindo. Acho uma gracinha. Mentira, você nunca viu. Eu gosto do barulho dele, ué. Ué. Voltamos, né? Agora não está travado, não. Podemos voltar a conversar, tirar as dúvidas? Voltou. Então, está todo mundo falando que agora voltou. Que bom, pelo menos deu certo, né? Pelo menos não perdemos a live aqui. Podemos conversar mais um pouquinho. Vamos começar, voltar a responder o pessoal. O pessoal que for entrando agora de novo, caiu, mas voltamos, tá? Vão apertando o like, apertando no joinha. Estamos quase chegando em 700 likes. Eu falei, se passar de 800 likes, aí eu vou pegar alguns filhotinhos para mostrar para vocês, tá bom? Tem alguns filhotinhos ali e se bater a meta de 800 likes, a gente pega alguns para vocês verem, beleza? Eu vou fazer mais vídeos essa semana, vou falar de algum deles, tal, mas eu pego para vocês verem ao vivo, se passar de 800 likes, beleza? Falta a foto. Shirley, o que significa quando o passarinho sobe em cima do outro? Ele tá querendo galar, ele tá querendo cruzar para nascer filhotinhos. Ou já tá cruzando. É, tá querendo fazer filhotinhos. Cícero, tem previsão de cabeça de ameixa? Sim, começou a nascer. Nasceram seis bebezinhos por enquanto e acho que vai nascer mais. Ellen, quero comprar calopsita com vocês, mas moro no RS, tem como dar? Não, não consigo enviar, não consigo fazer envio. o envio tá caro. Território dos animais, não é bom colocar nenhuma ave com agapornis, são muito bravos. Sim, a gente recomenda deixar agapornis com agapornis mesmo, não misturar com outras espécies. Cuidado, por causa que eles são aves muito territorialistas. E uma outra coisa que a gente não indica é você ter uma fêmea já adulta e comprar um macho e colocar na mesma gaiola da fêmea. Uns... 80% de chance que ela vai brigar com ele. Vai machucar ele ou vai matar. Vai machucar ou matar. A gente indica comprar uma outra gaiola e colocar o macho sozinho e depois colocar a fêmea na gaiola do macho, não o macho na gaiola da fêmea, porque senão é briga na certa. Normalmente é melhor fazer isso com todo esse tipo de ave. Porque o macho nas aves são mais tranquilos, as fêmeas já são muito mais estressadas. Pequentas. Pedro Henrique, o que aconteceu comigo foi que minha Gapornis nasceu com penas e depois de um tempo começou a perder. Já faz dois meses que não nasce e está perdendo progressivamente. Ora, eu indicaria você estar fazendo o exame de saúde. Tem alguns vírus que pode acontecer e isso de cair penas e não nascer mais. E aí pode ser um vídeo contagioso. De nascer e não crescer mais pode ser o tal do Bic Penas circovidos. Mas tem a que morreu lá no Instagram é... Não, então, aquela você não viu mais. Não, mas pode acontecer. Pode ser estresse, pode ser um parceiro que esteja junto também ou dependendo da questão ela pode estar na muda de penas também e está caindo e você meio que está com medo, sabe? Então, assim, tem que conhecer a sua ave para estar falando certinho. Mas eu recomendaria estar passando no veterinário certinho para não ter dúvidas. Felipe, como cuidar os ovos de calopsita? A gente deixa com os casais e os casais que criam, que chocam e nascem lá com os pais mesmo. A gente não coloca na chocadeira nada. A Milton traz o Delda. Está dormindo. Nossas aves aqui dá seis e meia. Está tudo dormindo. Seis, seis e meia já estão tudo dormindo. Porque eles acordam cedo, né? Então, o que a gente recomenda é sempre deixar a sua ave e ter doze horas de sono. Você vai ter uma ave calma, tranquila, não estressada. Então, o sono é muito importante para a saúde da sua ave. João Vitor, vocês já vieram para Mojiguassu? Ou alguém daqui já foi? Porque sabe se não é algum conhecido meu. Não, aqui a gente, aqui, nós dois aqui nunca fomos para Mojiguassu. já fomos para Mojimirim. Canal do Marte. Canal do Marte, me nota, está anotado. Criador, a natureza e sua beleza. Cheguei, boa noite. Já deixou o like? Já apertou no joinha? Estamos quase batendo 800 likes para eu trazer algum bebezinho para vocês conhecerem. Deixa eu descer um pouquinho. Lucas Bordin, doou cinco reais, muito obrigado. Então, seriam os dias, a pessoa não pegaria muito. suave é pet, é mansa e ficaria meio que presa na gaiola, isso? Se não for muitos dias, dá. Aí a pessoa... Colopsita é meio difícil também, só se a pessoa estressar muito a água, entendeu? Fala para a pessoa trocar comida, trocar água, tudo, conversar um pouquinho, mesmo se for na gaiola, que aí vai ser mais tranquilo. Desde que não for, tipo, sei lá, um mês, um ano, né? Não, um mês até que sim, mas um ano, assim, aí é meio... Colopsita é tranquilo. Aí é difícil. Cadê? Olha, eu passei. Luiz, aqui no Paraná, eu li que o Instituto Ambiental considera o Rosé Collis doméstico, então posso adquirir isso em anilha? Então, tinha saído essa lei, né? Depois saiu uma lei federal, que é acima da municipal, e cortou isso. Agora estão falando, estão falando que querem passar várias aves para doméstico, tipo, Ringuinec, Agapornis e tal, mas ainda não, ainda não conseguimos. Tá, Liz, estou com uma dúvida, pois eu comprei o Ringuinec e acho que ele veio com anilha aberta, é isso normal? Não, é a mesma coisa que se tiver sem anilha. Aberta ou... Aberta ou sem anilha, é tipo a mesma coisa. Maria Clara, Su, vocês criam Agapornis? Qual o valor? A gente cria, a gente cria os Agapornis Rosé e Collis, é... Mas no momento a gente está sem nenhum. Então eu não sei nada de filhote, final do zero. Mês que vem a gente vai ter filhotes, mas depois me chama no Instagram que eu te passo certinho lá. Nossa, os bebezinhos estão com 10 dias. O tio mais velho está com 10 dias. 10 dias? Sim, quase para milhar. Gustavo, eu gostaria de saber o que precisa para viajar com uma calopsita. Precisa de nota fiscal? A calopsita, no caso, não. Ela precisa do guia de transporte animal, se você for... se você for sair do estado. Aí é bom você ter o GTA. que você tira com o veterinário que tiver o cadastro para tirar o guia. Gabriely, Suelen periquitos gasta muito? Não, não são aves gastonas, não. É bem tranquilo. Ah... Deixa eu descer um pouquinho. Tem bastante para estar repetindo. Pessoal, a gente não sai muito de Campinas, não. A gente é... A gente fica para aqui mesmo. Para aqui mesmo. É Campineiro Raiz. Mas vai ali na cidade vizinho e já está de volta. Anderson Costa, do 5 reais, muito obrigada. Um beijão. Estou assistindo atrasado, mas minha pergunta foi respondida. Muito obrigada. Teria um criador de Grande Alexandre legalizado para indicar? Aonde que você mora? Você mora no estado de São Paulo mesmo? o pessoal achar o Grande Alexandre. Está difícil porque o Grande Alexandre não cria bem. É horrível para criar ele. Aqui no Criador que eu trabalho está com uma ninhada agora. Pode ser que vai ter disponível, tá? Então, para quem quiser, depois me chama no Instagram. Mas eu tenho... A lista no Criador está bem grande. Mas para quem tiver interesse, depois me chama no Instagram que eu ajudo. Fernanda, Agapornis com cloração avermelhada nas penas. Sinal de alguma doença? Sim. Pode ser um problema hepático, um problema no fígado. Sim, mas no corpo. Na cabeça, normalmente não. É, se for na cabeça aqui, a coloração da ave mesmo. Porque depois vai avermelhar, né? Tipo, uma ave da linha verde, ela vai... Ou a máscara fica vermelha, ou a cabeça toda, se for o palinho. Então, tem que ver. Se for no corpo, pode ser um problema hepático, sim. Peito, lavado. Diogênese. Qual a diferença entre o papagaio verdadeiro e o do Congo, no geral? Ó, o do Congo é o mais inteligente do mundo, né? Ele é, tipo, surreal de inteligência. Tem um livro chamado Alex e Eu, e é muito legal. Eu não terminei ainda, mas vou terminar. Mas ele fala, tipo, a dona dele, a doutora, ensinou ele formas geométricas, cor, formatos, contas, soma. e é muito legal, eles são muito inteligentes. O papagaio verdadeiro, ele é bastante falante, ele fala bem, ele sabe o que está falando. Para quem não sabe, o papagaio verdadeiro é aquele que o pessoal antigo mais tem, Só girassol, só café, pão. Ai meu Deus do céu, dá até desespero. Hoje de eles dão pizza, cachorro quente. O verdinho lá, normal, super falante e tal. O verdadeiro, eles gostam, eles, como que é? Eles adotam mais uma pessoa, e o resto, e o resto, eles meio que descartam. Não é regra, tá? Tem muitas exceções que os papagaios aceitam, outros. O do Congo aceita mais facilmente outros, mas também, claro que ele vai amar mais uma pessoa que ele vai adotar. E a diferença também de coloração, o Congo é aquela ave mais cinza, o papagaio cinzento. Então, a diferença da coloração, Nossa, vou engasar tudo aqui. E o Congo é muito inteligente, não que o verdadeiro não seja, mas o do Congo é mais inteligente. O Congo é sim. Ele tem a cognição de uma criança de cinco anos de idade, então é uma ave bem legal de se ter. Eu ainda tenho super vontade. Antes eu tinha meio que um preconceito, eu não gostava muito, até ter contato. Agora eu sou apaixonada pela ave. O Timé também. Pergunta pessoal, quem sabe aí, do papagaio, que foi afastado porque ele estava ensinando outras aves, a falar besteira. Hã? É, o papagaio foi trocado. O papagaio foi trocado do zoológico. Ele estava ensinando outras aves, a falar besteira. Porque ele estava ensinando as outras aves a falar besteira. Mas eram as outras aves ou... Gente, ele estava falando besteira para as pessoas. Não, então. Eu vi uma reportagem. Hoje, amor, não é nem gelada. Você vai ter um mosquito que você faz beboe, né? Goatete. Quem sempre fala que não bebe água gelada, olha quem acaba com a minha água gelada aqui. Estamos chegando em 800 likes. A gente não vai ficar muito mais tempo aqui, tá? Mas se bater 800 likes, tipo, antes de uma hora aqui, aí a gente vai pegar bebezinhos para vocês verem, tá? Tem periquito inglês, tem periquito burk, que tem galopsita, tem agapornis. Aí vocês verem o que vocês querem ver. Não está impermeabilizado. Hã? Não está impermeabilizado. Não está? Entrou água? Hum? Entrou água? Não, você põe normalmente é para andar. Não está andando. Depois você põe aqui para ver, ó. Vitor Pérez. Qual dos agapornis é mais fácil de criar? Personata, Fischer ou Rosei Collis? Eu acho o Rosei Collis, porque eles são menos chatinhos, tem menos frescura, né? Por quê? O Rosei Collis, se você coloca palha, não? Não. Não? Só tenho que falar para eles. O Rosei Collis, se você coloca serragem no ninho, eles vão lá, vão arrumar e vão criar. O Personata, o Fischer, eles gostam de montar o próprio ninho. Então, o que acontece? Você vai colocar a palha, a palha, você vai colocar uma folha de bananeira, você vai colocar o material para ele fabricar o ninho dele. Então, ele vai fazer. Fica a coisa mais linda do mundo. Ele faz uma bolinha assim e eles criam dentro ali. Fica, tipo, muito lindo. Real, o ninho deles não tem como discutir, tá? As cores do Fischer, do Personata, é muito viva, muito linda. Agora não, né? Tem o depurado no Rosei Collis, que aí você consegue ver uma cor mais vibrante. Mas, mesmo assim, a do Fischer e do Personata são muito intensas. São muito lindas. Mas, no modo de criação, eu acho que os Rosei Collis são mais fáceis, é mais fácil a criação. Amanda, sobre a Maracanã verdadeira, depois me chama no Instagram que eu consigo te ajudar. O criatório que eu trabalho tá na média de uns 200, 200, 300 nessa faixa. Aí tem um frete, né? Mas, tá nessa faixa. Depois, se você quiser, me chama lá que eu te ajudo. Sara, tudo bem com vocês? Tudo bem. E você, como que tá? Maria, é claro, eu vou viajar por 15 dias. Não é que a Lopsita vai ficar brava? Não. Mas, eu recomendaria você, tipo, deixar com alguém que pegue, que goste. Porque, quando a Lopsita é acostumada a sair da gaiola, tal, ela senta em falta, né? Então, seria melhor se você tiver alguém que consiga pegar a sua ave. E uma dica, pessoal. Dias antes de você ir, uma semana antes de você ir viajar, não dê tanta atenção pra sua ave. Por que não? Porque, se você ficar dando atenção, quando você for viajar, ela vai se sentir muito. Então, quando você deixar um pouquinho de lado, ela não vai sentir tanta a sua falta. Gabriel Nascimento, qual ave pode dormir com o dono? Ó, eu não indico, essa daqui, ó. Eu não indico vocês pegarem a ave pra dormir com vocês. Por quê? Pode ser que a gente role e acabe matando, machucando ele, sabe? A gente já conhece alguns casos de donos que dormiram com calopsita. Chegou oito setos. Chegou. Peraí que eu agradeço. Filhotinho, filhotinho. Ai, perdão. É de tutores que dormiram com suas aves e, tipo, rolaram e pegou. Acabou matando o agapornis, a calopsita. Então, acontece muito caso. Eu acho perigoso. Então, eu não aconselho a dormir com ave, tá? Muito obrigada. Passamos até os oitocentos likes. Que ave que vocês querem ver? Ó, tem o periquito inglês que, nossa senhora, tá bicando que nem doido. Já fala um pouquinho do periquito inglês. Não, vou fazer vídeos. É, periquito inglês, tem o periquito burke rosa, tem agapornis e tem filhotinho de calopsitas. O que vocês querem ver? São só esses quatro, tá? Eu não vou pegar as aves que estão lá em cima. Eu vou pegar os filhotes que estão aqui porque, depois que eu desligar a live, eu vou dar papa. Não é que eles estão acordados agora, é que eles vão acordar pra se alimentar. Então, eu já vou pegar eles pra mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Não vou acordar ninguém. É porque eles vão se alimentar agora. Se sua ave tá dormindo, deixa ela estar dormindo. Se sua ave tá com você aí, bota ela pra dormir. Tá tarde já. Joe e Vitor, o que acontece? Paulo, o Tom, o Tom, pessoal, a gente pôs ele pra criar e ele teve agora a fêmea que ele tava, botou o vinho, só que não encheu nenhum. Então, a gente vai tentar de novo pra ver se ele vai pegar a menininha dele. Se não, só tentando com outra fêmea mesmo. Ó, eu tô vendo bastante calopsita e burk. Então, vou fazer assim, vou pegar calopsita e o burk. Primeiro, eu vou pegar o burk, o rosinha, e depois eu pego a calopsita, pode ser? E aí, nessa live, vai ser esses dois. E aí, depois eu faço um videozinho com os outros. Beleza? Então, eu vou pegar primeiro o periquito burk. Vamos falando com o Renato aí, perguntando as dicas pra eles. Pode mandar aí, pessoal. Tá lenta, minha calopsita não quer largar da papinha. O que que eu faço? Professora da hora, simplesmente diminui a hora do almoço, diminui se você tá dando 10 ml às três refeições, você tem que diminuir, porque não tem espaço pra ave ter fome e correr atrás de alguma outra comida. Então, você diminui a hora do almoço e, com isso, vai tendo espaço no papo e ela vai começar a comer outra coisa. Olha, chegou um já. Só uma pergunta. Ó, primeiro eu trouxe o babyzinho. Bootsinho. Burke rosa. Quem não conhecia aí? Eu já fiz vídeo dele, já fiz vídeo com a espécie no canal. Esse é um filhotinho que vocês não conhecem, pelo menos no canal, não. No Instagram eu já cheguei a postar, mas aqui no YouTube eu ainda não tinha mostrado ele. É um bebezinho que tá quase saindo da papa, ou melhor, tá querendo sair agora, né? Porque tá... Foi pra gaiola agora, tal. E os Burke, gente, pra quem não conhece, são muito fantásticos, muito mansos. E, tipo, o pessoal que mora em apartamento super ama ele, porque é uma ave quase zero barulho. Eles são muito silenciosos, ficam muito mansos, muito mesmo. E depois a troca de pia na coloração fica muito mais bonita do que só. É, isso aqui é uma ave filhote, então tem as penas bagunçadas ainda, a cor não tá tão viva. Tá nem de bobo. Fez cocô, amiguinho? Fez no teu dedo. Tá no teu dedo. Peraí, como que eu limpo? Deixa eu limpar aqui. Segura ele aqui. Vem, deixa eu limpar o cópice. o coquezinho. Ó, fez um foco até durinho. Tá. Sinal que já tá comendo alguma coisa sólida. Tá enganando nós, né, criança? Vocês conheciam? O Burke, pra quem perguntou a média de valores, comendo sozinho, tá na faixa de uns 230, 250, depende do criador, da região e tal. Mas são aves, nossa, incríveis. é muito fofinho. É muito fofinho, pô. Muito fofo. Vocês não conheciam? Eu vi gente falando que eu não conhecia. E é tipo, ele é um pouquinho maior que um periquito australiano. Eu acho, pelo menos. É... Tá dançando aí? É? Você concorda? Que concorda é, pô. Vai pular não. Não vai pular não. Não vai pular não. Gordinho. Vocês gostaram? Ó, tem gente falando que eu não conhecia. Poxa, achei que você ia voar neles ali. Cabeça de ameixa dá no AP? Dá. São aves silenciosas. É bem silenciosa. É um neném. A parte de vocalização do cabeça de ameixa é menor do que de uma calopsita. É um neném. Um neném. É um neném. É uma live 3D. Ele vai voar em vocês. Vai chegar na casa de vocês. Vocês vão ver. Cadê o André? O André está dormindo. A sua acabou de falar. Quanto custa o Burkezinho. O Burke está na média de uns 230, 250. Mas assim, o Burke, pessoal, eu estou mostrando essa mutação, mas tem muita mutação também. Tem o gaviãozinho, que ele é mais escuro. Tem lutino. Tem rubino. Tem muita mutação que tem algumas coisas que eu nem conheço. O fulvo que eu falo, tem muita mutação. Tipo, uma mais linda que a outra. Eu gosto muito do rosinha e queria o rubino. O rubino é... Então, pessoal, mas é carinho. Eles não são tão fáceis de criar. Criam após um ano. Sim. Não é igual o crequito que cria, por isso que o valor dele é bem mais alto. Muitas vezes a pessoa não consegue criar porque eles não criam em um lugar barulhento. E... Mas, nossa, eu sou apaixonadinha nesses serzinhos. Você está... Não quer aparecer, não? Não. Esse precisa de anilha. Esse precisa de anilha. Ele não fica do tamanho de um ringuinec. Ele vai ficar desse tamanho. Ele não vai crescer muito mais que isso, não. Só mais gordinho e mais bonitinho. Ele vai dar uma encorpada e tal. Ele é um filhote ainda, né? Opa! Heitor, marianinha sim. Não cresce muito mais não que isso. Marianinha precisa de nota fiscal como é uma ave silvestre. Precisa de nota fiscal e é testado de... Ai, meu Deus. Fala, meu Deus. Fala, não é testado de origem. Testado de origem. Ó, então agora eu vou pegar um filhotinho de calopsita que vocês pediram também e vai ser o outro filhotinho que eu vou pegar. É. João, não tem como pegar o Tom. Uma porque ele tá lá em cima e outra... Eu vou pegar o outro irmão seu. Que ele tá criando. Fala, tchau, pessoal. Foi muito bom conhecer vocês. É, foi muito bom. Peraí que eu vou pegar o outro baby. O Tom, pessoal. O Tom, ele tá lá em cima como a gente não vai pegar ele e a gente não tá mostrando tanto ele porque a gente pôs ele com uma feminha e tá tentando tirar uma cria dele. Como eu tava explicando um pouco atrás, a primeira ninhada só deu o ovo branco significa que ele não galou a fêmea. Entendeu? A gente vai esperar um pouquinho e vai tentar a segunda ninhada agora pra ver se ele vai dar no couro. Se não, a gente vai ter que trocar ele porque ele deve ser igual o fone. Não dá no couro. Reginaldo, já cortaram asas do Kiki? Não, a sua tem que cortar, pessoal. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha, falou até um oi. Piu. Piu. Olha quem tá aqui. Fala oi, pessoal. Fala oi pro pessoal. Falando isso, eu vou subir lá e tirar os filhotes. Mas eu tenho que fazer a faixinha. Ah, põe junto aí, então. Ó, então, uma surpresa da live que o Renato surgiu agora, né? Ele vai tirar dois filhotinhos de calopsita agora e a gente já passa aqui e mostra rapidinho pra vocês. A gente vai ficar aqui conversando e ele vai lá tirar os babies. Mas olha quem tá aqui. Deixa eu abaixar aqui o... É, põe junto. Depois eu arrumo. Depois se encerrar a live, eu mudo. Olha que gracinha, gente. Esse aqui é um bebê calopsita. Filhotão. Tem que confirmar a idade, mas tá com uns 26, 28 dias. Ah, eu tô com fome já, mãe. Eu tô com fome. E aqui eu alimento eles nove, no máximo nove e meia. E esse é um bebê lutino. Se vocês observarem, ele tem o olhinho vermelho. Eu não sei se em vídeo dá pra ver muito bem. Ainda mais que eu tô com uma tela ligada branca. E ele fica com a cabeça mais amarelinha, tem a bochecha laranja e o corpinho mais branco. Agora ele ainda é filhote, então ele é mais puxado pro amarelo. Depois ele vai meio esbranquecer. Nossa senhora. É mais as peninhas do corpo. Ai, mama aí pro pessoal ver. Mama, mama. Oh, meu Deus do céu. Ai, você falou pro pessoal? Você falou pra turma? Você fala um oi, oi, oi. Tudo bom pra todos eles lá? Parou de chorar? Nossa, gente. Alguém gostou de fazer live. Nossa, alguém gostou de live, pô. Tava chorando, chorando, chorando. Agora parou? Hã? Agora parou? Esse que gostou, ele apareceu na cama. Acalmou aqui o neném. Acalmou o neném. A fofura. John, calopsita precisa de anilha? Não. Calopsita é considerada uma ave doméstica. Por mais que ela não é da nossa fauna, ela é uma ave doméstica. Então, ela não precisa nem de anilha. Calopsita e periquito não precisam de anilha, tá? Pode criar em casa, tranquilo. Henry Games, fala comigo. Falo. Flávia, mostra o Max. Flávia, mostra o Max. O Max não é nosso, não. O Max, a gente passou por um amigo nosso, né? A gente meio que pegou do criador e passou por um nosso amigo. A gente levou pra ele. E é dele, não é nossa, não. Quem dera se fosse minha. Vou à vontade. Meu sonho é uma cacatua, né? Ai, que fome, gente. Ai, que delícia. Que delícia. Tá, Ligames. Menota, por favor. Tá notada, meu bem. Francisco, o Agapornis precisa de anilha? Sim, o Agapornis precisa de anilha. Ele é considerado uma ave exótica. Não entrou na lista dos domésticos. Então, ele precisa de anilha. Pra comprovar que não veio de algum tráfico lá de fora e tal. Normalmente, as anilhas possuem um registro do criatório. Que nem a gente é associado na FOB, que é a Federação Antológica Brasileira. Então, ela possui o seu registro. Criador Amador. Renil, a live acaba que hora? Essa live tá sem hora pra acabar. Renato foi lá pegar os filhotinhos que estão no ninho. Eu prometi pra vocês, se passasse dos 800 likes, eu ia pegar bebezinhos. Peguei dois pra vocês conhecerem. Prometo que essa semana eu vou fazer mais vídeos, tá? Vou fazer vídeos tanto com calopsita, periquita inglês, o Burry, que é o Agapornis. Vou encher vocês de vídeo. Vocês vão até me mal de mim. Preciso voltar a gravar mesmo. Tava numa correria doida, mas vou voltar a gravar. Sim, sim. A Dilson Rodrigues doou dois reais. Ai, fala muito obrigada, tio. Muito obrigada, nossa. Ajuda muito a gente, né? Pequena. Shirley, você sorteia filhotinhos ou sabe onde vende? Não sorteio não, nunca, jamais. Tenho pavor disso. Vende? Me chama no Instagram, depende de onde você é, né? É, que estado, que cidade você mora, tá? Ai, ai. Paulo, boa noite. Pode dar almeirão e rúcula pra calopsita? Pode, pode sim. Aqui a gente dá bastante couve e almeirão. Pra as aves é melhor vocês escolherem as folhagens, as verduras verdes escuras. Que é as que tem mais vitamina, calça. Nem pequena. É. É sim. Ó, o Renata apareceu. Será que tem mais babies vindo por aí? Será que a gente chega em 900 likes? Será, será, será? Se chegar em 900 likes, eu mostro mais um baby, então. Ó, falta pouco. Falta 12 likes. Eu mostro mais um baby. Sem ser calopsita, tá? Ó, fala tchau pro pessoal aí. Que eu vou pegar outro, outro irmão. Nossa, já passou de 900. Nossa, então eu vou pegar uma agapornica pra vocês verem. Ó, pra vocês não falarem que é igual, coloca as duas ali na minha mão. Não, as lutinhas. Senão vão falar que eu tô pegando a mesma aves, né? Aqui. Não, põe na minha mão, deixa eu pegar outra. Ó, os babies que o Renato tirou do ninho agora. É a do meio, a... Essa aqui é a maior, que já tava aqui, tá? Aqui, da do lado. Coelhado. Ó, os dois que o Renato tirou agora. Foi os da ponta e o do meio, foi o que já tava aqui. Excesso de fofura, gente! Ai, que gostoso! Ai, me ajuda a pegar agora. Pega da esquerda, Fernanda. Ai, que gostoso! Pessoal, o peritito não come girassol. Merecido, porque passou dos 900 likes rapidinho. Feitão demais. Ué! Você sabe quem quer quem é? Claro. Uma amarela. Não, você falou que não é fenda. Então. Ó, o Renato já mostrou, mas eu vou pegar o agapornica pra vocês verem, porque... Sucesso. Passou dos 900 likes. Tão quase chegando a mil agora. Dá até vontade de ficar mais com vocês agora. Tanto like assim, gente. E teve várias ajudas hoje, de doação. Adorei. Fiquei muito contente, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Pelo carinho de todos. Muito obrigada a todos que estão participando aí, conversando, mandando mensagem, deixando um like, se inscrevendo no canal. Olha esse baby fofura. Que não ia ser mostrado na live, não ia aparecer, mas esse povo tá muito, muito top hoje, né? Tá sucesso demais. Tá enchendo a gente de like. Que a gente tá ficando muito contente, doando pra gente, né, pequeno? Hum? Conversando, hoje o pessoal tá muito animado. Dá até vontade de ficar muito mais aqui desse jeito. O que você acha? Hum? O que você acha? Esse bebezinho é um agapornis silver malva. Se vocês verem, ele tem tipo uns rendados na asa, assim. E ele é puxado pro cinzinha, que é a coloração do malva. E ele é uma ave depurada, um filhotão. Super, super lindo. Como você tira um filhote desse? Como que tira um filhote desse? Como você tira? Não sei, é você que tira a dor. É uma ave recessiva, pessoal. O que que você liga recessiva? Precisa de dois. Se os dois ser. Ou os dois portar. Nesse caso, a fêmea consegue portar. Entendeu? Só que as fêmeas só portam quando a mutação é recessiva. É, eu vi. Silver. O cara laranja. Pulvo. Eu vi umas duas ou três pessoas me perguntando se Arara Azul é comprar de contrabando. Se você comprar num criatório legalizado, comercial, tudo certinho, não. Você não tá contribuindo para o tráfico, você não tá comprando uma ave legal, você tá comprando uma ave com nota fiscal, tudo certinho. Aí, nesse caso, você pode ter. Custa, em média, de uns 60 a 70 mil. Mas, sim, você tá comprando uma ave legalizada que ninguém nunca vai poder te pegar. Ninguém nunca vai poder ir na sua casa e falar, ó, é ilegal, eu tô pegando. Não, você tem um documento para mostrar que a ave é tua, que você comprou e tá no teu nome. João Lucas, doa três reais. Muito obrigada. Um beijo. Manda salve pra mim. Sou muito seu fã. Um salve. Muito obrigadão pelo carinho. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu vou guardar os bebês. Ó, falem tchau pra esse neném fofura. Pessoal, periquícoto da Caatinga. O neném fofura, o neném fofura. Silvestre, precisa de anilha, nota fiscal e atestado de origem. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vou pra minha casinha pra minha mãe conversar mais com você. Nosso criador fica aqui em Campinhos, interior de São Paulo. Ó, já que tá aqui mesmo, eu vou mostrar mais um bebê fofura, pra encher essa live de fofura. Pra encher essa live de fofura. Uma feninha. Esse é um baby pérola. Cara amarela. Bebê pérola, cara amarela. Lindeuze. Lindeuze, na verdade. Uma feninha. Chorona, gente. Chorona, chorona. Nossa, como chora. Nossa. Campinhos. Ai, como chora. Bernardo, calopsita é doméstica. Olha, teve várias aves hoje na live. Porque vocês são animados, né? Então foi me animando também. Põe eles lá, por favor. Vocês estão muito animados. Gostei. Hoje vocês estão muito bons. Tô com vontade de fazer minhas lives, tô com vontade de fazer vídeos, tô com vontade de ficar mais aqui com vocês. Tá muito bom. Muito bom o papo hoje. Gostei. Caique, cai que a gente é de Campinas, no interior de São Paulo. Samuel, manda um beijo para Carlos. Um beijão, Carlos. Games Iron, manda um salve, por favor. Um salve. Um salve. Ricardo Arthur, a calopsita macho ajuda a fêmea a chocar os ovos? Na maioria das vezes, sim. O que acontece é eles revezam, né? Então, quando um sai, o outro vai para comer. Normalmente, o macho choca à noite e a fêmea durante o dia. Não é regra, tá? Mas na maioria dos casos, acontece isso. Flávia, pode dormir no mesmo quarto da sua arara canindé? Ó, poder pode, né? Conheço muita gente. Tenho amigas que dormem. Eu já dormi. Então, pode. Mas, assim, você tem que tomar um certo cuidado. Tipo, TV ligada, luz ligada, ventilador, ar-condicionado. Essas coisas você tem que, né? Ficar ligando, ligando a luz. Você tem que dar uma quebrada aí. Você tem que controlar. Seu quarto, você já não pode entrar no seu quarto. É, porque assim, sua ave precisa dormir às 12 horas. Senão você vai ter uma ave estressada. Então, eu recomendaria você ter um espaço para a sua ave. Um cômodo para ela. A ave, nem que seja, tipo, na hora de dormir, colocar no banheiro. Nem que seja isso. Se a sua galera for meia-noite. E eu recomendaria isso. Porque a sua ave vai ter uma noite mais tranquila. Porque às vezes você fica, tipo, da meia-noite você está no celular. A luz do celular, ainda querendo ou não, vai incomodar a sua ave. Por mais que mínimo, né? Ela vai incomodando. Bernardo, me dá um ringue-nec. Poxa, não tenho. Não crio. Nem crio. Tá, ele manda um abraço para a minha irmã. Jéssica, por favor. Um abração, Jéssica. Maria, Júlia, amo vocês. Muito obrigada. Vamos chegar ao mil likes. Será que a gente chega hoje em mil likes? Olha, eu falei que ia ficar em uma hora. Eu também pegou esse banco. Acho que é o mesmo. Não é não. Não tem buraco. Eu acho que... Eu acho que não. Aí eu ia ficar em uma hora. Já está em uma hora e dezesseis. Agora eu estou me empolgando, querendo ver mil likes já. Se bater mil likes, vai ser o recorde de likes em uma live ao vivo. Assim... Me mostra até periquitinho. Não, o periquitinho está chato de me bicar forte. A sua faz brigadeiro para mim. Faz mais. Jana, mil likes mostra todas as aves. Na verdade, eu mostrei todas as aves. Só falta o periquito em inglês, porque eu não vou pegar, porque ele está bicando muito forte mesmo. Mas eu vou fazer um vídeo com ele e explicando por que que eles bicam forte assim, por que que ele está assim, o que acontece, se para, se não para. Mas aí vocês acompanham no vídeo. Mas vocês conheceram, tipo, a maioria das aves que estão aqui e até as novas que o Renato tirou agora, né? Ele desceu agora, ele foi lá em cima agora pegar. Porque normalmente, uma dica para você, o que a gente faz? Quando a gente tira filhotes, a gente tira no período da noite. Porque aí o filhote vai passar a noite inteira com a papa dos pais. Que é bem forte, que demora mais para ser digerida. Então a gente tira a noite, o filhote vai passar a noite toda com a papa dos pais. Mas durante a manhã, a partir da manhã, o filhote vai estar ainda com um pouquinho de papa. Você vai dar um pouco de papa manual, que você vai começar a oferecer. Você vai dar menos papa, porque se ele estiver com papa dos pais ainda, você vai dar menos papa. Mas ele já vai acostumando com um novo alimento, né? Aí na hora do almoço já vai estar totalmente... É uma papa mais líquida, é uma papa mais líquida também, morninha. E na hora do almoço já vai estar com o papo zerado. Aí você começa a introduzir. Falta 10, falta 10. Nossa, se bater eu vou ficar muito contente. Já estou com a latinha na mão. Para você fazer o brigadeiro. Não, se bater... A aula de culinária, a sua vai ensinar vocês a fazer o brigadeiro. Se bater meu like, tu vai abrir aqui, pegar uma colher. Não, que é presente, presente. É, para comer assim, tem coisa mais doçosa? Tem, brigadeiro. Um seu no meu. Brigadeiro. Eu abro o meu. Não, então tá, vai, vamos. Falta um like. Falta um, falta um. Um like, um. Vou abrir. Vou abrir e comer. Ai, falta quatro. Passou. Passou. Não passou. Já passou sim, ó. Está em 98. 900. Ó, mil. Nossa, primeira vez que eu vejo mil assim. Agora abre, abre e reparte com a galera. Será que dá para abrir assim? Claro. Não cabe assim. Ela não sabe de uma lata. Não, não cabe. É assim? Jura? Nunca abri. De cerveja, você sabe, ela abri igualzinha. É. Que da hora. Vocês já abriram essas latas? Contem para mim. Pobre, pode abrir. É só apertar para cima assim, ó. Que maneiro. E agora? Não, agora você puxa. Assim? Não, mas puxa para cima. Assim? É. Espera. Só compra a caixa. Não consigo. Só compra a caixinha, pessoal. Vai devagar, senão vai derrubar tudo aqui. Que maneiro. Olha, abriu. Precisa nem de faca, pô. Agora eu preciso de uma colher. Vou pegar uma colher. Você abriu com faca? Não, aqueles dias. Só para aquelas caixinhas. Espera aí, vou pegar uma colher porque eu falei que ia comer com vocês. Espera aí. Lúcio, você está online ainda? Lúcio. Começa com o periquito. Começa com o periquito, depois calopsita, depois agapônidos e assim vai. O periquito é uma das aves mais fáceis de criar. O periquito é uma das aves mais fáceis de criar. Não exige muito. Não exige muito. O espaço não é tão grande por ele ser pequeno. E aí você começa a ver se você vai querer mesmo. Por quê? Um criador, pessoal, querendo ou não, tem que pensar muito. Porque acaba... 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 Olha, pessoal, ela não quer dar a primeira colher. Caramba, hein? Ai, que delícia. Faz quanto tempo que eu não como leite novo? O pau é uma desgrama. Ô raça. Era só uma colher mesmo para não frijar a colher e colocar ali de novo, né? Ah, eu não quero comer. Mas deixa eu contar uma para vocês. Está uma delícia, meu. Dá aí, dá aí para mim. Não, tem que... Eu vou lavar lá e você pega então. Ai, que fresco. Não, mas era só uma mesmo. Lava lá, então. Lava lá para mim. Espera aí. Ah, o mil likes era só para eu dar uma colherada ao vivo e tal. Não, você comeia tudo. Quem comeia tudo, menino? É, sim. Nossa, mas está uma delícia. Que gostoso que está, viu? Isa Auler, doa dois reais. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão. Para Isa. Como fazer Agapornis comer fruta? Manda um beijo para Isa. Beijão, Isa. Essa aula está me deixando passar fora. O Agapornis tem alguns que não gostam muito de frutas. Então, a dica que eu dou é... Sempre misturar fruta com algo que ele goste. Isso. Pega alguma coisa que ele goste, tipo... Ele gosta de farinhada, ele gosta de semente, ele gosta de ração, estrusada. Então, você pega uma fruta, vai, vamos supor, uma mão. Pegou uma mão, colocou aqui. Pega a farinhada, a semente, a estrusada e joga em cima da fruta que você quer oferecer. Ele vai pegar o alimento que ele já está acostumado e depois vai acabar experimentando sem querer o alimento que você quer fornecer novo. Aí, você vai estar... Vai ser um método melhor para você estar apresentando um novo alimento para ele. Pode ser que ele não goste? Pode ser, mas vai ter alguma das frutas que você quer oferecer e ele vai pegar. Tem uma fruta, tipo, que você mesmo não gosta. Então, pode ser que ele não goste de maçã. Aí, não tem como fazer. Mas, uma das frutas, você vai conseguindo fazer ele pegar, né? E isso pode ser usado com fruta, legumes, verduras, tá? Vamos falar um pouquinho de rindinete até a sua ir lá, lavar a colher para mim. Comer. Não é para comer ao vivo, não. É assim, é só uma colher do mil likes, era só uma. Não vai me dar. Não, vai ficar sem. Passo fome no casamento, pessoal. Denuncia, né? Não, a gente não casou, relaxa. Denuncia. Meu, fiquei muito contente que passou dos mil likes. Sério, real. De verdade. Mesmo, 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 mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou responder mais algumas, ó. Eu vou ficar com vocês até uma hora e meia. Pode ser? Vamos falar um pouquinho de rindinete. O pessoal está perguntando bastante de rindinete. Peraí, peraí, tá? Mas, essa live foi sucesso. Eu fiquei muito contente. Passamos dos mil likes. E foi recorde ao vivo acontecendo assim. Nunca tinha passado. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Vocês estão demais hoje. E aí, eu vou ficar com vocês até uma hora e trinta. Beleza? O que você quer falar sobre rindinete? Falar sobre a alimentação do rindinete. Ah, pra aí. Antes de falar do rindinete, rapidão. Olha. Eu já... Não sei se vocês conhecem, tá? Eu já fiz alguns vídeos com esses protetores de ferrinhos. Protetores de... Pujá? Hum? Protetores de... Do pote. Do coxinho. Do pote de comida, sabe? Tem um pote pequeno aqui, mas... Pra ter uma noção. Ó. Esse é o modelo pequeno. Esse é o modelo grande. A gente coloca em cima do potinho. Será que dá? Acho que não dá. Só pra ter uma noção. Ó. Esse aqui é um potinho bem pequeno, tá? Teria que ser maior. Então... Na verdade, isso aqui dá. Dá certinho. Ó. A gente coloca no pote, tá? E depois é só a massa aqui. Então, isso aqui vai pra baixo. Isso aqui vai pra baixo. Isso aqui vai pra baixo. Vai ficar certinho a voltinha do pote. E aí, o que que vai evitar acontecer? Suave. Entrar aqui dentro e sambar, né? Bagunçar, balançar e jogar tudo a... O alimento pra fora. Então, esse aqui é o protetor pra evitar o desperdício. Então, a gente super recomenda. Esse arame aqui, a gente vende, tá? O ferrinho. Isso aqui a gente vende. O potinho a gente não vende. O potinho de porcelana. O potinho você tem que comprar. O ideal. E a gente indica que seja um potinho de porcelana e que tenha a bordinha aqui. Não é nem essa aqui. É uma que vai mais pra fora, assim, meu amor. Uhum. Tem uma ondinha aqui. Porque é isso que vai fazer segurar esse ferrinho aqui. Ele vai ficar aqui pra baixo e vai evitar que o arame vá pra cima, que saia. Que suave e tire, né? Então, precisa ter a bordinha. E isso aqui ajuda muito. Evita demais o desperdício. Era isso que eu queria falar agora. Ela pode falar do ringue neck. O ringue neck, a alimentação dele é bem próxima da calopsita. Mite semente, estrusada, come o mesmo, entendeu? Só que eles gostam mais de frutas. Couve. Mas o cabo da couve, não. A parte da folhagem. O talinho. Entendeu? Ele precisa de anilha fechada. Se você... Uma dica pra você ir pegar seu ringue neck. Tente pegar na papa. Porque ringue neck fora da papa, ele não vai ficar tão manso com você. Entendeu? Vai ficar com quem criou na papa. Ele é muito bipolar. Isso não serve pra todas as áreas, tá? É mais ringue neck mesmo. Porque ele é bem bipolar. Entendeu? E quando você for buscar o seu ringue neck, tire todas as suas dúvidas. Coloque a mão perto dele, vê se ele não vai fugir, se ele não vai estar assustado. Ele tem que vir na sua mão, não fugir. Se ele estiver assustado, não pega. Porque simplesmente, quando você chegar em casa, ele não vai ficar mais manso. Entendeu? É ali que você vai ver o contato que o Criador teve com ele desde o começo. Tire todas as suas dúvidas. Faça do Criador o seu escravo. É melhor falando, mas faça do seu escravo porque ele tem que te ensinar tudo o que ele tem feito pra dar uma vida melhor pro seu ringue neck. Entendeu? Vai ensinar quantos papos vai dar por dia, a ração que ele tá dando, entendeu? Os cuidados, a gaiola, o local que você deve deixar, entendeu? O que não fazer com ele e assim por aí. E a anilha fechada. TGS SPAS. Dois reais. Muito obrigada e um beijão. Meus periquitos, fugiu ontem, meu. Nossa, sério. Mas se fugiu ontem, não perca as esperanças, tá? Deixa a gaiola próxima. Tenta fazer algum assovio, algum barulho que você fazia com ele, pra tentar ver se ele volta. Se ele tá ali perto na região, ele pode escutar e acabar voltando. Até por fome, alguma coisa assim. Ou porque também ele não consegue voar tão longe. Então deixa algumas sementes perto e tal, pra se ele sentir fome, ele voltar, né? E vai na região, avisa os vizinhos, porque normalmente eles não vão longe, longe. Doou mais um real. Muito obrigada, TJS. Obrigadão mesmo pelo carinho. Ai, quase desliguei a live. Quase desliguei. Oi, Lorival. Miguel Carmo, pode ter ararinha azul? Ararinha azul que você fala, aquela do rio? Se for, não tem a venda ainda, não. Mas futuramente pode ter sim. Fala, Gabriel. Gabriel Pedroso, do R$2. Muito obrigado, um beijão. Tem mínimo de idade pra criar? Qual a ave mais cria de vocês? A idade mínima pra criar depende das aves. Normalmente, se você tiver dúvida, espera um ano. Que é a idade mínima, assim, né? Assim, calopsita, periquita, periquita. O ringneck, mustache, o grande Alexandre, é tudo de três anos pra cima. Então, assim, os menores, que são, tipo, os domésticos, calopsita, periquita, um ano, assim, já é garantido. Qual a ave que mais cria de vocês? Eu acho que hoje em dia empata. Agapornis e calopsita meio que empata. Sim, o periquita a gente não tá tão forte, entendeu? É, a gente nem tem muitos casais, nada, mas agapornis e calopsita, por mais que a gente tenha diminuído, eles criam bem. Então, eu fico meio em dúvida, eu acho que meio que empata, calopsita com agapornis, eu acho que meio que empata, sim. Alexandre, ringneck é um bom pet? Eu não considero um bom pet, eu considero uma ave bipolar, agressiva, territorialista. É fofo, é fofo. O funny, vocês veem, é um doce com o Renato. O Renato faz o que quiser dele. Mas quer que a outra pessoa que chegue ou ele vai fugir ou ele vai atacar. Ele super ataca. Então, assim, tem as exceções, tem ringneck que não fica manso com ninguém, tem ringneck que adota um e tem ringneck que aceita mais membros da família. É muito exceção esse de aceitar mais de um da família, mas eles tendem a falar, aprender fácil a falar, os machos têm a tendência maior. Então, o pessoal gosta de ouvir a falinha, de ver o colar, mas assim, não é todos, tem muita exceção e eles são bastante territorialistas. Então, pensem bem antes de adquirir, porque é uma ave meio, né? Bipolar, bem bipolar. Bem mulher. Amor, me dá um pouquinho de... Não, mas você vai comer. A gente vai ligar. Ela come ao vivo. Ele quer comer ao vivo também, gente. É, sacanagem. Tô passando fome, pessoal. Amor, não vai chegar aí. Nossa, que miséria. Nossa, ainda reclamo. Creta, amor, para. Pronto, ficou feliz. Queria comer ao vivo. Deu um papinho, deu um papinho ao vivo. Deu um papinho ao vivo. Vamos aqui, Irana. É. Meu agaparizão tem anilha. Me responde. Ave, pessoal. Cabeça de ameixa não é bipolar. Ave exótica precisa de anilha. Pessoal, a gente não tem ringue nec, não cria ringue nec. A gente tem os meus pets. Ô, Alessandro, o Lores é uma boa opção de pet? Sim. São muito pets, muito brincalhões. Eu amo a espécie. Porém, eles têm as exceções, né? Eu falo que toda espécie tem sua exceção, sua vírgula ali. E tem sua parte ruim. O Lores, a parte ruim, para mim, é assim. Eu moro numa casa que não tem azulejo em tudo. Então, se eu colocá-la aqui na sala, ela vai fazer cocô ali e vai corroer a parede, tá? Então, vai corroer a parede. O jato das fedes alcança, tipo, uns dois metros. E eles só comem papa a vida toda. Então, você tem que colocar de manhã e à noite. E, então, meio que te prende, né? Então, você tem que fazer a papa de manhã e à noite. Eles não comem sólido, assim, de ração, semente. Eles não comem semente, eles comem papa. Gabriel Pedroso. Mais dois reais, muito obrigada. Beijão. Eu quis dizer idade para ser criador. Adoro o seu canal. Não importa, idade. Não, não tem idade para ser... Muito obrigado pelo carinho, viu? Não tem idade para ser criador, não. Assim, você quer reproduzir periquito e calopsita, que são aves domésticas? Pode criar. Ah, pede permissão para os seus pais, fala que você quer criar, pede o apoio deles. Não tem idade, não. Pode criar, fica à vontade. Você vai super amar. Ó, passou da uma hora e meia, tá? Então, eu vou encerrar a live por aqui. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Eu amei essa live mesmo, de verdade. Eu achei que foi uma live que a gente conversou bastante. Muita gente interagiu. Teve bastante like. Teve várias doações também. Consegui apresentar alguns produtos para vocês. A gente conseguiu tirar bastante dúvidas, conversar bastante, né? A gente marca outra live. A gente vai fazer bastante vídeo essa semana. O Renato também vai fazer vídeo essa semana. Pessoal, se vocês quiserem, posso abrir a live no meu canal e tirar essas dúvidas de vocês. Eu estou vendo que tem bastante pessoal que ainda tem dúvidas. Se quiser, é só falar que eu entro lá no canal e tiro essas dúvidas de vocês. Minha voz já... Sei que vai mencionar, então? Sim, você vai comentar. Ó, então o Renato vai abrir a live no canal dele agora. Daqui 10 minutinhos. Então, daqui 10 minutos vocês vão no canal... Já atendi no banheiro. Daqui 10 minutos vocês vão no canal Manual das Aves. Aqui no YouTube mesmo. Vai ser o canal do Renato, tá? Lá ele consegue responder bastante dúvidas também. Que ele vai respondendo uma por uma. Ele costuma não pular muito, sabe? Ele pula alguma ou outra, mas... Para, doido! Ele pula uma ou outra, mas ele responde bastante. Então, quem puder, vai no canal dele, Manual das Aves. E faz as perguntas que eu não consegui estar respondendo aqui. Manda pra ele lá, beleza? Aí a gente conversa mais um pouquinho lá. A gente tira algumas dúvidas que ficou faltando aqui. E lá ele consegue dar uma atenção melhor pra vocês. Beleza? Pode ser? Desculpem... Desculpe quem eu não consegui responder. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, gostado. Não esqueçam de deixar muito like. Se inscrever aí embaixo no canal se você ainda não for inscrito. E essa semana eu prometo que vai ter vídeo. E eu quero fazer mais live ainda esse mês. Beleza? Já tá fazendo thumb do vídeo. E a gente... Daqui um pouquinho a gente abre a live lá no canal dele. Beleza? Não esquece. Anota aí o Manual das Aves. Corre lá. E se inscreve no canal dele também. Beleza? Muito obrigada a todos. Gratidão mesmo. Boa noite. Um beijão pra vocês. Tchau! 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 Tchau!